Eu sei que a conta de muitos deve estar assim nesse exato momento Mas e se eu te falar que existe um aplicativo que dá pra você multiplicar os seus robux Não tá acreditando? Então se liga nisso aqui, velho Multiplicou literalmente um robux pra tudo isso, velho, olha isso Então mano, deixa o likezão, bora pro vídeo Que isso aqui tá bala demais, só bora Rapaziada, antes da gente tá começando o vídeo, eu tenho que tá falando uma coisa muito top pra vocês, beleza? O aplicativo do Kawaii está com um novo bônus por tempo limitado E que bônus é esse? Bom, basicamente se você utilizar esse código promocional dentro do aplicativo Kawaii Você já vai tá iniciando com 10 reais no aplicativo, rapaziada Se você estiver baixando o aplicativo do Kawaii por esse link que eu vou deixar no comentário fixado Você ganha 60 reais por baixar pelo link, beleza? Ou seja, você pode sacar, comprar o que você quiser Até mesmo recarregar o seu celular Então pessoal, não perca essa oportunidade de estar ganhando dinheiro em casa Tamo junto e bora pro vídeo Eeeeeee Fala aí galera, beleza? Eu sou o Senior Pizza E bom pessoal, sejam todos muito mais bem-vindos pra mais um videozão insano aqui no canal, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje é exatamente isso que vocês leram no título No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês um novo método, tipo muito bala mesmo De como vocês vão conseguir Robux totalmente de graça aqui no Roblox, beleza? Mas rapaziada, antes da gente tá começando o vídeo Ó, de coração, hoje eu peço que geral se inscreva no canal Pra gente pegar logo 30 mil inscritos, mano Que falta um pouquinho ainda, mas gente, chega lá, beleza? E geral, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, beleza? E agora se mais é longa, sim, bora pro vídeo E pessoal, também queria tá falando pra vocês que É o final desse vídeo, mano Ao final não, já comenta aí o seu nick, beleza? Pra você participar de um sorteio que eu vou fazer no próximo vídeo, beleza? De 25k de Robux, beleza? Exatamente, mano Eu vou fazer um sorteio de muito Robux, beleza? Aqui pra vocês, beleza? Mas pra participar é muito fácil Só comentar o seu nick aqui nos comentários E você já vai estar participando, beleza? E no próximo vídeo eu vou tá mostrando os ganhadores São 3 ganhadores, beleza? Desses 25 mil Mas, sem mais enrolações, só bora O aplicativo que a gente vai tá utilizando hoje no vídeo, né? Pra tá ganhando esses Robux É o Multiplayer Books, mano Sim, literalmente esse aplicativo Ele vai tá multiplicando a quantidade de Robux que você tem na sua conta, mano É muito top Eu vou deixar o link dele de download aqui nos comentários fixados do vídeo Então é só vocês clicarem aí no link E estarem instalando via Mediafire, beleza? Pode ser que o site jogue pra alguma propaganda Mas é só pular e vocês já caem diretamente no Mediafire, beleza? Então, rapaziada, depois de vocês terem baixado Vocês vão precisar do aplicativo, logicamente Do Roblox instalado, beleza? E vocês vão precisar saber a quantidade de Robux que vocês tem na sua conta Se vocês, tipo, não tem nada de Robux na sua conta, mano Dá pra você fazer um... Mesmo assim multiplicar, tá ligado? Eu vou explicar pra vocês depois, tá? Mesmo não tendo nada de Robux na sua conta Agora, se você tiver Robux Você pode multiplicar o que você já tem, beleza? E se você não tem, você pode ganhar, beleza? Então, é tranquilo pros dois aí Mas se você já tiver Tem como você multiplicar ainda mais o número que você já tem Então, vamos lá Beleza Tá no Roblox... Tem um Roblox instalado Sabe a quantidade de Robux? Você já vai instalar o aplicativo Vai estar abrindo ele E aqui tá falando pra escolher a quantidade Então, vamos supor, rapaziada Que você não tenha Robux na sua conta Tipo, tá zerado Tá ligado? Porque se eu for botar... Porque como é multiplicador Se eu for botar, tipo, 700 vezes... Porque ele vai multiplicar Vezes 0 Supondo que você tenha 0 Robux Ele vai te dar 0, mano Porque 700 vezes 0 é 0, tá ligado? Então, não vai mudar em nada Pra você ganhar os Robux Você só bota aqui, ó 700 Vamos supor que você quer que... É... Queira 700 Robux pra sua conta Você vai botar 700 E que você vai botar 700 também Só isso, mano E você vai clicar em multiplicar Que os Robux vão cair Isso é só pra quem não tem Robux na conta Vai fazer isso Agora, caso você tenha Robux na conta E você queira multiplicar os Robux Então é muito fácil No caso na minha conta Eu tenho 1 Robux Beleza? Eu tenho 1 Robux Então aqui em escolha a quantidade Eu vou botar 1 E aqui onde tá multiplicar Onde tá esse foguetinho Eu vou botar Que eu quero 788 mil Robux Então pra multiplicar Você tem que colocar 788x Mano, eu vou mostrar pra vocês Que isso aqui é conta básica de matemática, tá? Porque 788 mil, mano Vezes 1 é 788 mil Então eu vou ganhar tudo isso de Robux, tá? Isso aqui é matemática básica, tá? Rapaziada Então eu não precisava nem mostrar Mas é... Ó, já tava colocando errado, ó Como é 1 mil Eu tenho que botar aqui certinho, né, mano? É pra ficar certinho Mas isso é matemática básica Eu não precisava nem mostrar Mas como tem gente que vai ficar falando aí Qualquer coisa Eu já vou mostrar certinho E aí É só eu colocar aqui certinho, beleza? E clicar em multiplicar E pronto, mano Os Robux foram multiplicados E já caíram Na minha conta De buenos, beleza? Então é basicamente isso Só pra vocês entenderem melhor, rapaziada Eu vou fechar e abrir Os Robux já caíram na minha conta Já já vou mostrar pra vocês Mas ó, só pra vocês entenderem Pra quem não tem Robux na conta Ó, pra quem não tem Robux Só vai botar aqui a quantidade Por exemplo Eu tenho 0 Robux na minha conta Você vai escolher a quantidade de Robux Se você quer E vai colocar nos 2 E vai clicar aqui, beleza? Agora caso você tenha Robux Você vai Ó, se você tiver por exemplo 12 Robux na sua conta Você vai botar aqui Você tem 12 Robux, tá? E você vai multiplicar Sei lá Por 300 300 Robux 300 vezes, tá ligado? Então, aí ó Se você for multiplicar por isso Por exemplo Aqui ó Vou botar 12 vezes 300 Que no caso vai dar 3.600 Robux Ou seja Você vai ganhar 3.600 Robux Com 12 Robux Tá ligado, mano? Então É muito bala esse aplicativo Só não vou multiplicar Porque eu já ganhei, né? Então vai dar um bug aí Mas enfim, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês Lá na minha conta do Roblox Que realmente Todos esses Robux caíram, beleza? Então, bora lá Bom, rapaziada Então como vocês podem ver Mano, realmente Funcionou, beleza? Os Robux aqui, mano Tava com um Robux Literalmente, tá ligado? O bagulho foi pra 788k, mano De Robux Olha isso, véi Então como eu falei pra vocês No início do vídeo Tipo, eu vou fazer um sorteio Ainda já facilitou Tá, minha vida Porque com esses Robux Que caiu nessa conta aqui, beleza? Eu já vou transferir pro meu grupo E aí eu já, mano Já mando bala no sorteio Lá no próximo vídeo Beleza, pessoal? Então, mano Basicamente o vídeo foi esse Espero que geral tenha gostado Mano, se você gostou Não se esquece de deixar o like Se inscreva no canal Tamo junto, é nóis Valeu Falou e fui Rapaziada Antes de eu ir Eu queria estar falando pra vocês Qualquer coisa Se não funcionar com você Ou der algum erro Pode comentar aqui nos comentários Que eu vou estar tentando te ajudar, beleza? E agora sim Falou! Falou!